Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos, é mais um vídeo incrível aqui no canal. Bom galera, primeiramente eu gostaria de dizer a todos que eu me sinto meio idiota de estar fazendo um vídeo falando de videogamezinho enquanto o mundo está acabando lá no Rio Grande do Sul. Eu tenho acompanhado o que está rolando e a coisa é absurdamente pior do que o que eu tinha falado no vídeo anterior, inclusive com relatos de inscritos aqui do canal, de pessoas que eu conheço. Eu gostaria de estar ajudando de alguma forma, mas cara, isso fica até para um outro vídeo ou para uma outra ocasião onde a gente vai conversar melhor sobre isso, talvez uma live, talvez hoje à tarde eu passe a tarde aí com vocês, trocando uma ideia. Porque cara, olha, eu acredito que ali vai ser o povo do Rio Grande do Sul tentando reconstruir tudo que foi perdido, tentando reconstruir a própria vida, enquanto o governo, o Estado, eles vão tentar fazer a maior roubadeira da história do país. Que eu esteja errado, que eu esteja errado. Então vamos lá pessoal, o assunto é o seguinte cara, Microsoft fecha estúdios de Hi-Fi Rush, Headfall, Evoifim e mais. Corte devastador atinge empresas ligadas a Bethesda. Eu peço que você se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva aqui para que a gente continue trazendo. Esse tipo de conteúdo, acesse o nosso site rbstore.net, a insiderstore.com.br barra Rodrigo Baltar, se você quiser comprar uma camisa da Insider. Me siga lá no Twitter, arroba Baltar Banido, no Instagram, arroba louco Baltar e vamos lá para a notícia. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante tachinha do amor! Então vamos lá pessoal, a notícia do site aqui, o inimigo, o inimigo de todos, o inimigo do Brasil, o inimigo da moral e dos bons costumes. Vamos lá. Microsoft fecha estúdios de Hi-Fi Rush, Redfall, Evil with Him e mais. Corte devastador atinge empresas ligadas à Bethesda. O site GN informa que a Microsoft acaba de realizar um corte considerado devastador na Bethesda e seus estúdios relacionados. O estúdio como Arkane, Redfall, Tango, Gameworks do Hi-Fi Rush e do Evil with Him foram encerrados. A decisão foi comunicada aos funcionários nessa terça-feira, dia 7, via e-mail por Matt Potty, diretor do Xbox Game Studios. Ele justifica o corte como uma repriorização de títulos e recursos. O e-mail foi publicado na íntegra pela IGN. O executivo alega que alguns funcionários serão realocados, mas outros serão dispensados. Confira o comunicado que os funcionários receberam a seguir. Hoje estou compartilhando as mudanças que estamos fazendo nas equipes da Bethesda e Zenimax. Essas mudanças baseiam-se na priorização de títulos de alto impacto e no investimento adicional no portfólio de jogos de grande sucesso e mundos amados da Bethesda que você cultivou ao longo de muitas décadas. Hoje estou compartilhando as mudanças que estamos fazendo nas nossas equipes da Bethesda e Zenimax. Essas mudanças baseiam-se na priorização de títulos de alto impacto e no investimento adicional no portfólio de jogos de grande sucesso e mundos amados da Bethesda que você cultivou ao longo de muitas décadas. Duplicar essas franquias e investir na construção de novas exige que analisemos todo o negócio para identificar as oportunidades que estão melhor posicionadas para o sucesso. Essa repriorização de títulos e recursos significa que algumas equipes serão realinhadas com outras e que alguns dos nossos colegas nos deixarão. Aqui estão mudanças que entrarão em vigor. Ou seja, vai mandar os programadores tudo embora e vai deixar as gordas de cabelo roxo, as beberrena. Arkane Ausch. Esse estúdio será fechado com alguns membros da equipe se juntando a outros estúdios para trabalhar em projetos na Bethesda. Arkane Ausch tem uma história de criação de jogos inovadores e impactantes e é um perigri do qual todos deveriam se orgulhar. A atualização anterior à Redfall será a última. Encerramos todos desenvolvendo esse jogo. O jogo e seus servidores permanecerão online para que os jogadores se divirtam. Ninguém se diverte nessa merda. E ofereceremos ofertas compensatórias aos jogadores que compraram a DLC Hero. Vamos lá. Arkane. Arkane fez o Zonorad também, né? Salvo engano. Zonorad é um jogo bem bacana em primeira pessoa. Eu joguei bastante, gostei muito do primeiro jogo, mas não zerei. Achei que quando ficou cheio de poderzinho lá, eu não gostei muito depois disso, né? Mas o jogo era muito bem feito e tal. A história, a ambientação. O 2 eu não cheguei a jogar, mas dizem que é muito bom também. E eles inventaram, né? Acredito que por conta da Microsoft, a porra do temido multiplayer para 4, né? Mais um jogo multiplayer para 4, que foi esse Redfall, que eu avisei que seria um lixo. Provavelmente deve ter sido gasto muita grana ali, principalmente com o marketing, né? O marketing do jogo trazia animações e tal, CG's que não existiam no jogo. O jogo horrível, mal feito, saiu todo zoado, chato, sem graça, com os bonecos lacradores de merda. E acontece isso aqui, ó. Quem paga? Primeiro, o público, né? Porque paga lá o Game Pass para poder jogar jogos bons que não saem. E segundo, o próprio estúdio, né? Agora, teve lido da Microsoft realmente essa porra? Estranho, né? Porque o estúdio parecia muito bem antes de ser comprado pela Microsoft. Pelo menos não se ouvia falar nada sobre o interesse da Bethesda em fechar Arkane. Vamos lá, AlphaDog Studio. Esse estúdio também será fechado. Agora dissemos a criatividade da equipe em trazer Doom para novos jogadores. Mighty Doom será encerrado. Eu não sei se tá falando aqui do Doom, o Doom clássico lá do John Carmack, do John Romero. Não sei se é esse Doom, né? Porque hoje em dia eu não sei com quem que tá lá a empresa que era... Não era 3D Realms, não. Eu esqueci qual o nome da empresa. Eu sei que esse Mighty Doom aqui é um jogo meio merda lá, de tipo Tetris, sei lá. Será encerrado 17 de agosto e desativaremos a capacidade dos jogadores de fazer novas compras no jogo. Quer dizer, era um jogo ali de caça-níquel. Tango. Tango Gameworks. Que era onde tava o cara que criou Resident Evil. Salvo engano. Pessoal, eu não sei de nada dessas porra que acontecem no meio. Eu só quero saber de jogar jogo bom. Também fechará. Somos gratos por suas contribuições à Bethesda e jogadores de todo mundo. Hi-Fi Rush continuará disponível para todos os jogadores na plataforma que está hoje. Vamos lá. Tango Networks, além do Hi-Fi Rush, que pra mim, eu não gostei. Aquela porra de bater no ritmo da música. Achei uma merda, aquela porra. Terrível. Terrível. Não vem querer inovar pra cima de mim, não, cara. Que eu sou conservador. Eu quero jogo bom, porra, do jeito que a gente conhece. Pode ser feito igual o Soul River. Botar uns pluses ali, o caralho. Aquela porra de bater no ritmo da música. Porra, não tem ritmo. Uma merda. Meu Deus do céu. Mas você vê que é um jogo caprichado. É um jogo que é bonito. É um jogo que tem umas animações ali que eu acho bacana. Que trazem uma proximidade do público com o personagem. O personagem que era bacana ali pra quem gosta do estilo. E sem contar no The Evil of Him. Que pra mim, o 2, um dos melhores jogos que saiu aí no estilo. Nos últimos anos. O jogo é realmente muito bom. E aí, acabou. Acabou. Quer dizer, a galera que esperava um The Evil of Him 3. Eu nem esperava, né? Eu gostaria que a empresa fizesse uma outra franquia. Uma outra história pro jogo. Mas não vai ter, né? Vindo da Tango, não vai ter. A gente não sabe se esses caras aqui vão continuar, né? Dentro da Bethesda. É bom que, sei lá, os caras saem. Montam o próprio estúdio. Talvez, né? A gente fica torcendo pra que aconteça isso. Se eu não me engano, o cara do Resident Evil já tinha até saído. E fica torcendo pra que apareça mais um estúdio aí sem as mãos da Microsoft, né? Vamos lá. Roundhouse Games. A equipe de Roundhouse Games se juntará às NMAX Studios. Online. Tá vendo aqui, ó. Online. Desempleou um papel fundamental em muitos de nossos lançamentos recentes. Para trazer... Elder Scroll. Online. Ó. Vocês sabem qual é o caminho, né? Vamos lá. Com essa consolidação das nossas equipes de estúdio Bethesda. Para que possamos investir mais profundamente em nosso portfólio de jogos ruins. E novas propriedades intelectuais que ninguém tá interessado. Um pequeno número de funções e equipes editoriais corporativas selecionadas da Bethesda também serão eliminadas. Aqueles cujas funções serão afetadas serão notificados hoje. Olha, vamos lá. Isso aqui. Tá, foda-se. Vou lá essa porra toda. A Bethesda continua sendo um dos principais pilares do Xbox. Com um forte portfólio de jogos incríveis e comunidades prósperas. Tem os desenvolvedores do Prey aqui também no meio. Prey. O primeiro jogo era muito maneiro. O segundo jogo eu joguei um pouquinho. Já tava de saco cheio de jogo em primeira pessoa. Mas quem jogou fala que é muito bom. Que o jogo tem uma história bacana. Talvez um dia eu ainda jogue. Então vamos lá. Ao olharmos para o futuro. Há uma impressionante lista de jogos no horizonte. 2024. Starfield. Quer dizer. Continuo investindo nessa merda aqui. Que já flopou. Pra mim aquela atualização lá em 60 quadros pro console é muito bom. Mas a Microsoft deixou todo mundo meter o pau no jogo por muito tempo. Deixou todo mundo esculhambar o jogo. O jogo foi zoado de todas as formas em todos os lugares. Aí depois eles tentam consertar. Isso quando eles não lançam o jogo pela metade. Fala assim. Não. Mês que vem vai ter mais conteúdo. Ninguém volta mais pro jogo. Como foi aquele Minecraft Dungeons lá. E tantos outros. Fallout 7.5 é lixo. Indiana Jones. Que eu preferia que fosse em terceira pessoa. Né. Mas vai ser em primeira pessoa. Vamos torcer. Pra que não seja uma merda. Elder Scroll Online. Lixo. À medida que alinhamos nossos planos. E recursos para melhor nos prepararmos para o futuro. Brrrr. Ou seja. Pra mim isso aqui. A Microsoft tá metendo a mão ali na Bethesda. Que já não era grande coisa. A gente esperava. Quando a Microsoft comprou. Pelo menos eu esperava né. Pô. Comprou a Bethesda. Pô. Vai ajudar os caras ali a fazer coisa melhor. Fazer coisa diferente. Comprou a Blizzard. Pô. Vai ajudar a trazer ali um. Pô. Vai voltar o Warcraft né. Warcraft 4. Starcraft. Sei lá. Não sei. O resultado foi o que? Diablo. No Game Pass até agora né. Então. Vamos lá. A Microsoft. Ela comprou várias empresas. Ela não trouxe. Aparentemente. Nada de novo. Parecia ali que era uma tentativa de. Apenas tirar da Sony. O que a Sony tinha né. Como eles tentaram fazer lá. Com o Call of Duty. Com a Activision. E até agora. Para quem gosta de videogame. Sinceramente. Eu não vi. Não sei lá. Talvez. Para o cara que tem no Xbox aí. Poder jogar essas merda aí. Que já saíram uma porrada de graça. Ou quase de graça. É. Na Steam. Os caras poderiam jogar isso aí. Pagando ali a porra do Game Pass. E eu pago essa porra aí. Sei lá. Uns quatro anos. Cara. Eu zerei o que? Ode 2. Plague Tale Requiem. Ok. Que é maneiríssimo. Né. E. Não lembro. Sea of Stars também. Acho que tá lá né. Tem alguns jogos bacanas no Game Pass. Mas. Pô. Você vê. A Tango sendo fechada. É. A Tango. Pô. O cara. O cara que criou o Resident Evil. Que foi pra lá. Pra criar essa empresa aqui né. Querendo fazer um jogo. Maneiro. Porque achava que o Resident Evil. Eu tava indo por uns caminhos bizarros. Que realmente tava. Né. Aí a gente tem aqui outra notícia. Né. CEO da Blizzard defende Phil Spencer. Que Phil Spencer. Cara. Meu Deus do céu. Cara. Olha. Meu Deus do céu. Eu não quero nem ler essa porra aqui. Pra eu não vomitar. E agora você imagina o seguinte. Você imagina lá que o. Por exemplo. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Hoje em dia tá muito difícil. Porque o gosto das pessoas é terrível. Né. Tiro pelo gosto da galera aqui do canal. Porque o gosto de vocês é terrível. Eu não sei como vocês acompanham um canal. Tão bom quanto o meu. Não adianta você fazer. O The Evil of Him. Tá lançando o Game Pass. Eu não sei nem se os caras ganham dinheiro com essa porra. Né. Não sei nem se os caras ganham dinheiro. Mas. O seu público não quer. Né. Os caras lançaram o. Talvez um dos melhores jogos aí. Da geração até agora. Que foi o Alan Wake 2. E pelo que eu vi. O jogo nem deu lucro. Então a Microsoft vê essa porra. Aí fala assim. Pra que eu vou investir no. The Evil of Him. Eu vou investir numa merda de um jogo. Merda aí. Mais barato. Né. Mais barato. Porque quem jogou o Alan Wake. Não vai querer nada abaixo. De um. De um. Para o Playstation. O caralho. Ia vender mais do que no Xbox. Né. Talvez iam ganhar mais. Então. Pra que a Microsoft comprou essas porra. Pra poder destruir. Complicado cara. Complicado. Aí. Os estúdios que estão lá dentro. Como a. Obsidian. Aquela outra que fez o. Que fez o Wasteland. E tantas outras ali. Ou os caras vão ficar com medo de lançar. Pô. O que a gente vai lançar. Pô. Vamos lançar uma parada que traga um retorno aí cara. O que que traz retorno. O jogo merda pra você ficar fazendo comprinha ali online. E ficar deixando as pessoas retardadas. A Obsidian. Lançou aquele jogo. Penitente. Sei lá. Pentinente. Aquela p***. Que. Algumas pessoas jogaram. Falaram que é bacana. Que era o sonho do. Do criador lá da Obsidian. Que eu acho que é difícil. Aí começou a lançar aquele outro lá. Divulgar aquela p***. Aquele avalvade. Que pra mim. Pra mim. Provavelmente. Vai ser mais uma merda. Um flop. Enquanto isso. A gente viu aí a Larian. Que era uma empresa muito abaixo da Obsidian. Até há pouco tempo atrás. Lançar o Baldur's Gate 3. Né. Um jogo gigantesco. Absurdo. Que é o que eu esperava da Obsidian. Eu esperava muito mais da Obsidian. Do que da Larian. Então quer dizer. A gente tá vendo uma porrada de estúdios sendo fechados. Os jogos hoje em dia. Gastam muito pra serem desenvolvidos. E. Não trazem retorno. Porque o gosto das pessoas é péssimo. Né. O cara não consegue ver um cutscene. O cara não consegue ler um diálogo. O cara não consegue ler um texto. No jogo. De onde essa porra vai parar? A indústria de jogos tá entrando em colapso? Não sei. Talvez. A gente vê também a Sony. Meio perdida. Sem saber o que fazer. Lançando jogos no PC também. A lá. De graça. Né. O piratê. Aquela porra. No momento que sai. Paguei caro pra car... Olha só. Outra coisa. Paguei caro pra car... Horizon. For B&W. Paguei caro pra car... Na DLC do lesbianismo. O jogo sai pra PC. Mais barato. Os dois juntos. Os dois juntos. Num pacote. Que nem é preço cheio. Não chegava, né? A 349. Eu acho que era 279. Na Steam. E se o cara quiser jogar de graça. O cara pode jogar de graça. Porque o jogo foi craqueado ali em, sei lá, 5 minutos. Depois que foi lançado. Então, cara. Olha. A Microsoft. Eu até... Eu até... Voltar aqui pra mim. Eu até fiquei com uma esperança de que pudesse sair alguma coisa aí. Porque eu sempre achei que a Bethesda era uma merda. Achei que a Blizzard tava destruída. Achava que a Obsidian precisava de mais dinheiro. Mas, cara. A Microsoft não comprou essas empresas pra trazer bonjo aos públicos. Comprou pra ganhar dinheiro mais. Mais dinheiro em cima. Não. Sei lá. Não... Parece que nem uma empresa que gosta de... Esse Phil Spencer, filha da puta, tem um gosto de merda também, né? E a gente fica aí, cara, na mão da Sony. Do Square. Que também parece que não quer melhorar os jogos. A gente viu Final Fantasy VII Rebirth. E, pô. Ele perde, tecnicamente... Tirando nas cutscenes e na história. Ele perde, tecnicamente, em tudo. Por exemplo, o Stellar Blade. Que é um jogo de um estúdio... Pô. Que os caras faziam jogo de celular. E a galera tá puta aí. Porque a Sony censurou o peitinho da personagem. Olha. É isso aí, cara. Tipo assim. É uma notícia... É... Idiota. Merda diante de tudo que a gente tá vendo aí no Rio Grande do Sul. Eu me sinto um idiota falando disso agora. Mas, é... Não tem o que falar também porque continua, né? Aqui. E... É isso aí, galera. Tamo junto. Pra nós um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.